Fala galera, tudo chique? No último, até o finalzinho, eu sou Gisele Favaro e hoje eu vou contar pra vocês os equipamentos que eu instalei na minha moto pra fazer a viagem até o Chuí, então bora conferir? Então galera, depois de algum tempo minha mãe conseguiu convencer papai de colocar uma iluminação nessa casa que agora tá uma beleza, né? Mas vamos ao que interessa, que são os equipamentos que instalei na moto pra fazer a viagem até o Chuí Não ficou barato, tinha que fazer o empréstimo pra pagar no final do ano Mas me salvou e eu vou contar pra vocês o porquê que salvou Então galera, olha a motoca aí, olha gente, mas essa iluminação ficou uma delícia, olha o Kiko, meu Deus Nossa Senhora, tô chocada Vamos ver o que interessa, vamos ver o que interessa Bom, equipamento que eu instalei e que me custou usar a cara que eu tô devendo É, afastador de alforje, então... Esse afastador da Scam Suporte do baú também Tá vendo que ele interliga um no outro, mas vem separado, tá? Isso aqui, ó Isso aqui Vende separado Dessa parte aqui em cima, ó Tá? E ainda não é barato não Mas, enfim Essa aqui é a base do baú da GIVI que eu tenho O baú já tem uns três anos Tá sujinho assim, porque eu tô andando sem o baú essa semana, tá? Instalei Vamos pro parte de cima Esse suporte Pra conectar O suporte de GPS, celular, de aba 4, enfim Ele é aqui, ó A bolha também tá uma beleza, né? Nossa Senhora, mas dá pra enxergar Tá vendo que ele fica bem no jeitinho aqui da bolha, ó No encaixe da bolha Você tira a bolha Bota esse suporte aqui de ferro Bota a bolha de volta E usa os mesmos parafusos Você não precisa usar parafusos diferentes não, viu? Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó Olha lá, ó Olha lá Olha lá Os mesmos parafusos, tá? E aqui é o suportezinho Que eu tenho Que eu fiz umas gambiarras aí nele agora Mas tá maravilhoso Bom Os adesivos, né? Que eu já tinha mostrado Esse que é o Tank Pad Ed Que é o do CMMI do quadro Obrigado, Fisqueia Esse que é o da Chitara Dá pra vocês entenderem? É a Chitara, tá vendo? A cabeça dela aqui, ó Chitara Pra proteger O adesivo aqui, ó Gisele, Fabra, TV Eu instalei essa semana Então é novo Eu não viajei com ele Mas, cara Foi uma pichincha E esse foi barato O resto foi não Aí aqui, ó Eu instalei o protetor de carenagem Tá vendo? Ele vem inteirinho Aqui, ó Ó, 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 ó Fui 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 Com Ai, caralho Pedaleira 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 É Bonito, hein? Aqui No protetor De carenagem Eu instalei, olha O meu maravilhoso Guardiãs Bell Que eu ganhei no amigo De um seguidor Que virou amigo Enfim Olha como é que é a suspensão Tá, olha Tô moendo ela, hein? Então aqui o meu Guardiãs Bell Tá meio suzinho aqui Mas, ó Live to ride Fica, né, gente? Bonito, né? Também instalei O protetor de radiador Esse, ó Negócio que parece um sanfaminho Olha que beleza Protetor de radiador Ajudou E nem tão menos importante Mas, tipo, super, hiper, mega importante Protetor de quente, quente, quente Esse aqui Quem que adivinha? De carter Olha só Tá sujo mesmo Foi mal Mas Faz parte Instalei Já usei Já testei Porque, ó Que beleza Que ficou O estrago Que eu fiz Na moto Na viagem Se não fosse Esse protetor aqui, ó De carenagem O estrago teria sido maior Tá vendo Essa parte Que tá parecendo A boca De um tubarão Então Quebrou Mas vai parte E aqui tá arranhando Mas não furou não, ó Não furou não Não furou Só arranhou Tá beleza Isso Mas tá bom Mas salvou Porque senão É pra ter furado Bom, galera Todos esses equipamentos Que eu comprei Que eu instalei Foram de suma importância Pra viagem Principalmente O protetor do kérter Porque se não fosse ele Eu teria Reventado Esse equipamento Na onde que eu bati Graças a Deus Que eu tava com ele Tá O protetor De radiador Também foi de suma importância Por conta das britas Que a gente pegou No meio do caminho O de carenagem Se tivesse caído Mas não caí Mas tá tudo bem também Graças a Deus Mas usei muita pedaleira Pra descansar as pernas Nossa O suporte de GPS Nem se fala, né, cara Porque tipo Usei 100% Do horário Que eu tava pilotando Eu tava usando O suporte de GPS Né O suporte de baú Já é item Nossa Essencial na minha vida E o All Ford Eu deixei, cara Porque eu acho Que ficou legal A moto deu uma Uma encorpada Ficou bacana, né Só que eu uso Só em viagens E também me ajudou Pra caramba Porque eu garei Muita trágua Bom, galera Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você tem sugestão Comentário Alguma pergunta Pra fazer Deixe aí embaixo Aí no vídeo, tá Eu não vou falar ainda Sobre o consumo da moto Não vou falar ainda Sobre o desempenho Dela na viagem Vou fazer um vídeo Específico pra isso Mas eu quero fazer um vídeo Bem bacaninha Bem editado Tudo lindo, maravilhoso Esse foi só mais Pra apresentar Os equipamentos Que eu comprei Vou falar de valores Eu comprei tudo Na concessionária Na Honda É... Da marca Scan, tá Tudo certinho E... Eu paguei na faixa De 3 mil reais Em tudo Tudo Ah, exceto o do GPS Do GPS eu comprei Na internet Acho que foi 200 reais Se não me engano Cara, não é barato, tá Não é assim Coisa de dinheiro De nossa Dinheiro de caixinha Não é É caro Mas é uma coisa De qualidade E eu recomendo Tá Me salvou muito E ó O que eles aguentaram Nessa viagem Nenhum aguentaria No lugar não Nenhum outro Beleza Então Próximo vídeo Não sei o que eu vou falar Porque minha vida É uma loucura Se desse jeito Que eu estou aqui ó Voltando da cadeirinha Ai que beleza Grava vídeo pra vocês Que eu sou Nossa que eu amo vocês Então eu tô tudo sério Nossa Eu tô sendo falsa já Né gente Mas pelo amor Que ela quer Nossa tchau Vai Vou dormir Beijo Beijo Tchau pra vocês Nossa gente Como eu podia me esquecer também Já ia esquecendo Ai chegando Ai gente Uma loucura Eu coloquei Eu coloquei o cavalete Também central Tem vídeo Explicando Como que coloca O cavalete A moto do cavalete central Eu não usei O cavalete central Na viagem Cara Tipo assim Sabe Eu usei só Mentira O Rafa usou Pra lubrificar a corrente Algumas vezes Pra mim Né Porque Geralmente eu tava Fazendo outras coisas Nesse momento Mas É Dava pra se virar Sem Tá Mas aqui Por exemplo Pra mim Pra minha vida Durante o dia Dia Correria Danada Que é Pra mim É muito importante O cavalete central Então eu recomendo Pô também Viu Beleza Nossa cara Como que a pessoa Esquece as coisas assim Aqui E por que eu vou fazer Com esse negócio na mão É carregador de celular Aqui ó Gente Hoje o dia tá Osso Mas tá bom Beijo pra vocês Mas vamos ao que interessa Que eu olhei pro lado errado De novo Muito bem Mas vamos ao que interessa Que são os equipamentos Que eu instalei Pra Na moto Caralho É uma outra Tiz Ah